Eu só preciso de quatro horas de sono por dia. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Eu tô treinando pras noites sem dormir com o bebê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tenho sorte de ter me pegado. Avisem se achar alguma coisa. 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 Avisem se achar alguma coisa.